Dois lutadores que dispensam apresentações para todo fã de MMA que se preza. Eu tô falando de Royce Grace e Ken Sherrock. E no vídeo de hoje, vamos ver as lutas dessa que talvez seja a maior rivalidade da história do UFC. Seja bem-vindo ao Jeb no Queixo, eu sou o Silvestre Wheeler e hoje é dia de rivalidade. Tudo começou bem no início mesmo, em 1993, no lendário UFC 1. Naquela noite, o Royce Grace foi campeão do torneio de lutas e antes da final ele finalizou o americano Ken Sherrock, que era bem mais forte que o brasileiro. Seja bem-vindo ao Jeb no Queixo. A segunda luta entre eles aconteceu quase dois anos depois, agora no ano de 1995, no UFC 5. E dessa vez, não tivemos um vencedor, já que eles lutaram 36 minutos e ninguém venceu. E assim a luta acabou empatada. E assim a luta acabou. E assim a luta acabou. O terceiro encontro entre os dois aconteceu 20 minutos. 21 anos após a segunda luta, com os dois agora com a idade bem avançada. Uma luta totalmente desnecessária. E lógico que esse tipo de combate tinha evento certo na época. Eu tô falando do Bellato em 2016. E nessa terceira luta o Royce venceu por nocaute, com joelhadas e socos. Sério meus amigos, essa é uma das luta que me fez ficar com muita raiva do Bellato na época. E aí E aí E aí E aí E aí Essa rivalidade terminou pelo menos por enquanto. Com duas vitórias para o Royce Grace e um empate. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vejo você nos próximos vídeos. Valeu, falou. Deixe sugestões aí para mais vídeos do quadro. Até mais. E aí E aí E aí